Aplausos Vamos, 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 vamos! Aplausos Rodalegre Aplausos No, 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 no Rodalegre Ayo toro de Cristian Blanco Le second finaliste Cristian Blanco Qui se présente au centre de la fiste Cristian, Cristian pour attendre Ce tournoi de la gala derrière Aplausos Le mécanisme C'est détruisant Cristian Blanco Ayo toro de Rampetta Rampetta Le troisième finaliste Qui a été sélectionné Par notre jury Rampetta 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 Então, o Toro ganha um pouco de galão, um pouco de franche, para poder aproveitar o máximo da carga. O Toro é venido um pouco em uma forma de troco, o que complica a tâcha do Récordalor. Bem-sûr, o Toro é lancado, o Récordalor, ele vai poderá se confiar e exécutir uma figura mais justa. Vamos lá, o segundo golfe do Récordalor, com o retorno do Norval Alegrê! Norval Alegrê! Incrível! Incrível! Incrível, Robert Alegrê! Encore uma vez, com um período, tudo em franchise, tudo em honnidade, é muito bem exigido. Não há nada a dizer, há muitos níveis. Moguio, eu posso dizer que vocês estão gátidos neste dia-midi, mas o público de Moguio merece isso! Moguio, vocês estão aqui? Moguio! 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 O que é incrível o espectáculo que nós estamos trazendo de nos darmos este dia de setembro 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 é na±ão de setembro de setembro, é um normal padrão 영상을 gravar. A bici de ter nos líderes de setembro concurs é verdadeiro e escritó de nos quatro finalistas Vamos ao passo a passo a passo. Vamos ao passo a passo.